Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe Águia e eu vou falar sobre as melhorias e novidades da equipe durante esses últimos dias. Então, como eu já falei anteriormente nas outras reviews, a gente está gerando arquivos de vários estados. Então, nós fizemos mais uma geração, que é a de app do Amapá. Então, essa é a tela de geração do RPE, lembrando que ela é gerada com as informações da apuração do CMS. E no mesmo formato que as outras, é gerado um arquivo texto, que é salvo lá no soft drive e a gente valida ele lá no validador específico do estado. Então, para validar, eu só coloquei aqui um exemplo, é acessar ferramentas, validar e importar dados. Aí seleciono o arquivo e depois do importado, se não houver mensagens de erro, ele vai permitir a visualização dos valores e comparar com o que tem no RP. Então, aqui foi o saldo devedor apurado no período e no RP também tem lá o campo do saldo devedor, que o cliente vai usar para comparar. Outra coisa que nós fizemos foi a criação da DRE comparativa e agora com visão no planejamento orçamentário. Então, o que acontece? Lá no planejamento orçamentário, o cliente faz o planejamento, vai colocando os dados do valor orçado. E aí, quando ele emitir a DRE, ele vai poder verificar se o que ele orçou, comparado com o que a realizou, se ele teve saldo positivo ou negativo. Então, tudo que tiver na coluna orçado é relacionado ao planejamento, o saldo operacional é o saldo das contas contábeis e o comparativo é o valor entre elas, comparado entre elas. Aí, nós fizemos também a apuração anual por estimativa e balancete de redução e suspensão. O contribuinte que ele é optante pelo lucro real, ele pode fazer a apuração do imposto mensalmente e ele pode utilizar para isso a forma de apurar, por estimativa ou por balancete mensal de suspensão ou redução. Se ele usar a estimativa, a visão é um pouco parecida com a do lucro presumido, ou seja, ele vai pegar o valor do faturamento das vendas, de serviços, vendas de mercadorias, vai aplicar uma alíquota e depois, através disso, ele vai ter a base e aí ele aplica a alíquota do imposto. Se ele optar pelo balancete mensal de suspensão e redução, ele vai apurar o imposto pelo valor da receita, ou seja, ele vai pegar lá o saldo da DRE, o lucro da DRE, vai fazer as edições e as exclusões e vai ter o valor do imposto a pagar depois. Então, lá na gestão de competência foi disponibilizado a opção para o cliente colocar. Na verdade já existia, mas só reforçando para ele colocar lá que se ele desejar fazer a apuração anual, ele tem que preencher lá. Aí a visão da apuração ficou dessa forma, do mesmo jeito que é hoje o LALUR. Aí quando ele clicar aqui no valor do resultado da DRE, vai abrir a DRE e ele vai poder selecionar o período. Ele pode selecionar mais de um mês, que antes não era possível, agora para comparar os saldos ele vai poder selecionar. E aí também ele tem a opção, lá no valor da retenção compensada, de informar as contas contábeis que ele deseja, porque antes era fixo o IRR a compensar. Agora ele vai ter outras opções de colocar as contas que ele desejar aqui. Aí essa daqui é a visão por estimativa. Ela é bem parecida com a visão que é do lucro presumido. Aí a única diferença que nós criamos foi esse campo de serviço, onde o cliente vai poder selecionar se ele quer usar 16% ou 32%. Essa daqui é ainda na visão balancete, suspensão e redução, o cliente... Ah, e do lucro presumido também. Ele vai poder selecionar o código da guia de recolhimento que ele deseja gerar. Antes era fixo, ele gerava sempre um código fixo e agora ele vai poder informar qual ele quiser. E nós criamos também novos mapeamentos, que é o CSL apurado por estimativa e o IRPJ apurado por estimativa. Então quando ele fizer a apuração do imposto, ele vai contabilizar da seguinte forma que eu coloquei aí. Ninguém tem alguma dúvida? Obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano. Eu vou apresentar as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe Navegante nos últimos 15 dias. A primeira trevação que a gente fez foi a inclusão do fator custo no cadastro de produtos associado, na parte de equivalência de estoque. Aqui eu explico um pouco sobre o que é esse fator custo, que ele é opcional e ele deve ser usado quando a intenção é que o produto filho tenha um fator custo diferente do produto do pai. Então, por exemplo, eu tenho um peixe corvina quilo, que é equivalente ao estoque, que é um peixe corvina limpa, que é inteira. Só que o custo desse produto limpo é 35% maior que o do pai. Então, nesse caso, se eu quiser que ele seja 35% maior, eu preenchei com 1.35% lá naquele campo, fator custo. Esse valor influencia aqui na parte da administração de preços, nessa parte de cálculos aqui de custos, sempre levando em conta aquele fator. Então, por exemplo, aqui nessa parte da última compra, o produto pai é 9,29% e como eu tinha colocado 1.35%, então a estimativa na parte da sugestão é 35% maior. Então, o usuário já consegue diferenciar isso, fator estoque, fator custo. Se não tiver fator custo, segue a regra de hoje. Hoje eu uso o fator estoque. A gente fez também agora na parte da transformação a porcentagem de valor, na parte de transformação de produtos. O que significa o quê? Eu consigo definir quanto por cento do custo do produto pai vai para o produto filho. Então, por exemplo, 75% desse produto, estou falando desse kit, que é um shampoo com condicionador, eu estou falando, ah, 75% do custo dele é do shampoo e 25% dele é no condicionador. Aqui eu vou dar um exemplo, para ficar mais prático e entender como funciona. Então, eu tenho esse kit, com dois shampoos e um condicionador, e foi a compra de, então o custo dele é 12,99, só que o objetivo da loja não é vender ele como kit, é vender ele em unitário. Então, eu vou transformar esses produtos e vou vender na loja como produto solto. E como fica na parte aqui do fator? Então, no fator transformação, o usuário coloca aqui o fator 2 e 1, como a gente tinha explicado antes, e no fator custo, igual a gente já mencionado, 75% e 25%. Como que fica isso na transformação? Então, imagina que eu tenho um estoque de um produto só, então aqui o estoque no kit de um, quando eu transformo, eu tiro o estoque do kit e alimento os pais, os filhos. E o custo? A mesma regra. Então, o custo de 12,99, 75% vai para o shampoo, dividindo depois pela quantidade transformada, e 25% no outro filho também, no caso do condicionador. E deixa o custo final. Então, o custo final desse produto após a transformação vai ser esse. Esse é o objetivo desse parâmetro. Se fosse um produto só, eu colocaria 100%, então o kit transformar vai para o produto filho. A gente criou um novo parâmetro, que é para poder permitir o cadastro de produtos com distrações idênticas. Tem alguns cenários que faz-se necessário ter isso, eu tenho vários produtos com a mesma descrição, mas eu controlo de outra forma como eu consigo diferenciar ele pelo código de barra. Então, foi criado esse parâmetro. A gente agora tem uma validação, um faturamento de lotes, quando a quantidade conferida for maior que o saldo de estoque naquele momento. Eu posso ter separado o produto, só que na hora de faturar, agora não tem mais estoque. Então, vai ter um ícone aqui de alerta, e o porquê do usuário não consegue faturar aquele produto. Eu não consigo selecionar ele para ir prosseguir o faturamento. A gente refez a parte daqui da linha de compra, essa é a versão antiga, várias cruzinhas aqui, por isso no cemitério, e essa é a versão nova. Igual a linha de compra normal, só que é essa parte de beta aqui. E agora tem a parte de ocorrência, você consegue ver também e visualizar. Dúvidas? Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus, e eu vou apresentar as tarefas feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. No extrato bancário, na tela do extrato bancário, antes a gente exibia, dessa forma, a gente mostrava, era a observação e histórico tudo junto. Então, para o cliente ficar um pouco confuso, ele tinha alguma dificuldade de identificar qual que era o histórico do lançamento, e qual que era a observação que ele colocou. Então, para facilitar, a gente separou, para ele poder identificar o que é o histórico, o que é do movimento bancário, e o que é a observação daquele movimento especificamente. Antes, as vendas da Global, a gente fazia baixa venda por venda, por causa da maneira que a gente recebe o arquivo. Então, isso ficava muito confuso para o cliente, porque ele ficava com um monte de movimentos, então, para ele fazer a conferência, a conciliação, era muito difícil. Então, agora a gente fez uma melhoria, que a gente vai conseguir agrupar todas as vendas que forem da Global, conforme as mesmas regras que a gente já aplica hoje, para baixas de cartões. Então, vai ser considerando data, considerando os cartões que foram autorizados, e etc., e vai gerar um movimento só. A gente criou um novo relatório de permissões, que vai facilitar, para a pessoa no cliente, que é responsável por dar as permissões para os usuários, e também para o pessoal aqui do suporte. Que nesse relatório, você pode pesquisar por usuário, igual no exemplo que eu estou mostrando, e você já vai ver todas as permissões que aquele usuário tem. Então, se você quiser colocar uma permissão especificamente, você quer ver se ainda está faltando ou não, você consegue visualizar. Você pode ver um grupo, e trazer todas as permissões que esse grupo tem. Ou você pode procurar uma permissão específica, e ver quem que tem aquela permissão, ou para ver quem está faltando essa permissão. Então, fica mais fácil para fazer essa identificação. A gente tem um novo relatório de divergência de conta bancária, aqui eu tive que dividir a imagem em duas, porque não ia caber. Então, esse relatório tem o objetivo de mostrar, quando a gente recebeu no arquivo da baixa do cartão, na ordem de crédito, uma conta diferente da conta que a gente tem cadastrado no sistema, no cartão. Isso às vezes acontece, acontece porque quando fez a venda, o cartão estava cadastrado em uma conta, e às vezes até a gente receber a ordem de crédito, o cliente foi lá no autorizador e pediu para, a partir de agora, eu quero receber as minhas vendas nessa outra conta. Então, a gente fica com essa conta divergente. Igual está mostrando aqui, a gente tem uma conta cadastrada no cartão, e a conta da ordem de crédito está diferente. E a gente mostra também a quantidade de cartões que a gente tem que estão com essa divergência. Se o usuário clicar nesse botãozinho verde, ele vai aplicar no cartão a conta bancária que está na ordem de crédito. E aí, quando a gente processar novamente a ordem, aí a gente vai conseguir fazer a baixa. Antes ele não tinha como fazer isso, a gente acabava tendo que fazer alguma intervenção pelo banco para ele conseguir fazer a baixa, ou fazer a baixa manual. A gente tem agora as ocorrências na consulta de cartões de crédito. Antes a gente não tinha essa ocorrência. Então, quando algum usuário fazia uma alteração de cartão, alguma manutenção, a gente não tinha como saber. Então, isso ficava bem difícil. Agora ele vai ter um botãozinho de ocorrência aqui. Clicando, ele vai ver todas as alterações que foram feitas nesse cartão. E uma outra melhoria bem interessante que a gente fez na tela da consulta sintética da conciliação, a gente tem agora as divergências dos cartões. Por quê? Antes acontecia muito da gente receber aqui algum bug, algum defeito do cliente, porque ele entrava nessa tela, ele via que a porcentagem de conciliação dele estava muito baixa, e a tendência é que ele acreditar, ele era levado a acreditar que o sistema estava com algum problema, que não estava fazendo a baixa automática de cartões. Só que aí, quando chegava aqui, que a gente ia fazer todo o processo de análise, às vezes a gente identificava justamente o problema que eu mostrei lá da tela de divergência, às vezes a conta bancária estava divergente, às vezes ele mudou o código de estabelecimento, alguma alteração de dados que impedia a conciliação, impedia a baixa. Só que o usuário não tinha como visualizar essas informações. Então, ele acabava gastando um tempo muito grande que se ele pudesse ver essas informações de forma fácil, ele poderia, ele mesmo, corrigir e garantir que a baixa funcione perfeitamente. Então, a partir de agora, quando ele entrar na tela de consulta sintética da conciliação, a gente já vai mostrar aqui nesse quadradinho vermelho tudo o que pode estar impedindo a conciliação ou a baixa. Igual aqui, a gente tem um exemplo que tem conta bancária divergente, que é igual àquele relatório que eu acabei de mostrar, tem divergência de taxa e tem lojas com tesouraria em aberto. E aí, aqui mesmo, ele já tem caminhos que vão para as telas correspondentes para ele já conseguir corrigir e aí garantir que a baixa dele funcione. Certo? Alguma dúvida? É isso. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Vou apresentar as melhorias e novidades da equipe de vendas. Uma delas foi... A gente criou um menu central do Força de Vendas, porque o pessoal estava com uma certa dificuldade para achar algumas telas. Aí a gente unificou todo o módulo para ficar mais simples do pessoal encontrar todas as opções que temos no Força de Vendas. Uma nova opção que nós colocamos foi uma conversão de quantidades. Nós criamos um parâmetro novo, porque uma das necessidades dos nossos clientes é assim, ele vende por caixa, mas fatura por unitário. Então, habilitando essa opção, se no pedido de venda do aplicativo ou do RP tiver a caixa, a gente sempre vai faturar o produto unitário. É mais para fazer essa conversão. que há casos dele vender a fazer o pedido pela caixa, mas que é faturar por unitário, porque os clientes dele têm o produto unitário cadastrado. Para não ter que mudar todo o cadastro dos clientes, então essa conversão para eles ficaria mais fácil na hora de vender. Na opção da roteirização, ao finalizar a entrega, que no caso o motorista entregou a todos os canhotes que foram entregues ao cliente, quando finalizar a roteirização, os títulos de cobrança serão colocados como cobrado. Então, quando finalizar a roteirização, os títulos daquela roteirização ficarão com status cobrado. Criamos também um novo relatório para os vendedores consultar os produtos, que no caso são todos de venda externa, que é na opção ProForcer de Vendas, ele consultar os pedidos de compra dos fornecedores para os produtos que são venda externa. O preço de venda, conforme a tabela que aquele produto está incluído, e a quantidade que está pendente, quando foi entregue, quantidade a ser entregue também. Então é mais para o vendedor ter uma lista de produtos para ter um controle do que ele pode ir para a rua e falar para os clientes o que ele tem de produtos que a distribuidora vai poder entregar. É mais para um controle também dos vendedores. No aplicativo do Força de Vendas, incluímos a opção também de alterar a variação por porcentagem. Atualmente nós temos por valor e a solicitação também era por porcentagem. Então, ao lado do valor, tem a opção de incluir a porcentagem tanto para mais quanto para menos. É só eu colocar a opção no tecladinho de menos, ele varia tipo menos 10% a variação ou mais 10%. Porque como a gente tem a variação tanto para baixo quanto para cima, para a gente entender que o valor, por exemplo, vai dar 10% de desconto, então a gente tem que colocar menos 10% para a gente entender que a variação é menos 10%. Tem uma promoção que alguns clientes da BlueSoft participam com a APAS, que é a Marcas Campeança. E essa opção tem que ser enviada para a frente de caixa, porque na frente de caixa é impresso no cupom que aquele produto faz parte da promoção Marcas Campeança. Então ele precisa especificar no produto que aquele produto faz parte da promoção. Então, dentro do cadastro, na aba PDV, tem essa nova opção, se você participa das Marcas Campeança, sim ou não. E para facilitar, caso ele tenha, porque pelo que a gente teve conhecimento, é na faixa de 200 a 250 produtos no total da promoção. Então cada fabricante tem a média de 50 a 60 produtos para essa promoção. Então na manutenção, para ficar mais simples para o usuário, a gente incluiu uma coluna lá para ele poder mudar em lote a quantidade de produtos para se participam ou não da promoção. Essa opção, atualmente, só tais, válida para a frente de caixa KW. Então assim, se uma outra frente de caixa precisar, ou algum outro cliente que tem uma outra frente de caixa e precise também dessa informação, eles precisam mandar o layout para a gente incluir dentro do arquivo, que atualmente só tem para o KW Informática. Algumas melhorias que, para ficar mais simples na hora de passar para vocês, porque senão eu teria que colocar muitos slides. Então assim, no módulo de vendas, dentro do pedido, a gente incluiu um alerta na hora de remover um cliente que tem loja. Então só está avisando para o usuário. No gerenciamento, naquela solicitação de verba, se o vendedor não tiver verba, mesmo assim ele vem como selecionado. Na análise de crédito, a gente incluiu uma coluna nova e coloca as ocorrências do duplicato, porque atualmente o usuário teria que entrar no duplicato para ver as ocorrências. Então para agilizar quem faz a análise de crédito, dentro da... na própria duplicata do lado da descrição já tem um link para as ocorrências. No aplicativo, a gente vai exibir mesmo os clientes que estão com o status de crédito bloqueado. Então, atualmente não exibia, então mesmo que o status de crédito bloqueado, ele vai ser exibido. E no caso, só vai mostrar, mas não vai deixar fazer o pedido de venda. Também fizemos ajustes de layout e a visualização dos produtos. No aplicativo de venda online, nós incluímos o total da venda total da rede, que atualmente só tinha por loja. No módulo de vendas, no arquivo de integração com as Antos, a gente incluiu se aqueles produtos fazem... tem vasilhame ou não. E no caso, também a recepção dos arquivos de venda das Antos, se a gente vai tratar se o arquivo tem venda de vasilhame ou não. E começamos a gravar as informações de venda de pack virtual para a frente de caixa EVZ. Se alguma outra frente de caixa também enviar vendas de pack virtual, a gente recebe a informação, visualiza em qual o layout é, em qual posição do layout, do arquivo, e a gente grava no sistema. Obrigado. Bom dia. Vou falar das novidades do Cosmos. A primeira é a integração fiscal com a Emendes para os usuários do Cosmos. Então, basicamente, agora, a gente... o usuário vai conseguir subir uma planilha para o Cosmos e a gente vai enviar essas informações para a Emendes, que é uma empresa que presta consultoria de tributação. Então, eles vão analisar essa planilha e devolver qual é o cadastro correto para os produtos que você está consultando. Então, vou mostrar aqui como que é o passo a passo para o usuário do Cosmos fazer esse upload e consultar essas informações. Então, vai ter um menu novo lá em cima, planos de consulta de tributações. Por enquanto, a gente só tem a Emendes, mas em breve a gente vai ter outros parceiros. Então, o usuário, ele entra lá, escolhe a Emendes, quando escolhe, aparece o termo de uso da Emendes, então, cada parceiro vai informar qual é o termo de uso e o usuário só consegue prosseguir se ele aceitar esses termos, se ele cancelar a volta para a tela anterior. Depois que ele aceita, a gente lista os planos com as consultas quantidades por mês. Então, vai ter o plano grátis, que é até 10 consultas no mês. Então, são consultas de produtos distintos e são só as consultas que a Emendes retornou tributação. Então, se o usuário enviou 10 itens, mas ele só retornar na tributação de 5, a gente só conta 5 itens e ele tem mais 5 de crédito. Mais para frente, eu mostro como que ele vê isso. Depois de escolher o plano, ele informa as informações, assim como já tem no plano de API hoje. Então, os detalhes básicos para gerar a cobrança, pedido e nota. E aí, quando prossegue, depois que ele prossegue lá, envia um e-mail para o financeiro, aí é gerado o boleto e aí a Amanda envia para a pessoa. E aí, depois de liberado, quando ele entrar no sistema, tem o menu Minhas listas de tributação. Então, basicamente, aqui traz qual que é o parceiro, o tipo do plano, o limite de consultas e até quando que está válido o plano. E aqui, mostra esse 0 barra 100, que seria a quantidade que ele consultou, que no caso é 0, e qual que é o limite. Depois que o usuário está aqui, ele pode clicar no botão Nova lista e aí vai abrir esse modalzinho para ele e ele coloca uma descrição para essa lista escolhe qual que é o estado e qual que é o CRT. Então, ele pode consultar de qualquer estado e de acordo com a empresa, simples nacional, regime normal, ele pode fazer mais de uma lista com os mesmos produtos. E a lista, basicamente, é um arquivo de Excel, tem um exemplo ali que ele pode baixar e obrigatório só o jeitinho em descrição. Então, ele vai colocar o código do produto e a descrição que é para o pessoal lá saber quando vai consultar o que é esse produto caso eles não tenham. Por quê? Se é um produto que eles já conhecem, eles retornam na hora quando a gente consulta. Se for um produto que eles não têm a tributação ainda, eles têm um SLA de 24 horas para retornar essa tributação. Então, com base nesse código e na descrição, eles vão atrás da informação para poder devolver a tributação correta para esse item. Depois de salva, a lista é processada e aí a gente traz aqui a listinha dos itens que a gente cadastrou. Nesse exemplo aqui, teve três produtos que não foram encontrados lá e aí a gente deixa esse iconezinho do relógio e a explicação ali consulta pendente que é três itens que não foram encontrados e que eles vão devolver nesse SLA de até 24 horas. Aqui embaixo tem dois disponíveis que foram os dois que a gente contabilizou ali do crédito, então foram enviados cinco, mas a gente só marcou como dois consultados que são o que ele já consegue baixar a informação ou ver pelo próprio Cosmos. Tem um outro status que é o consulta inspirada que é quando ele consulta um item ela fica disponível essa consulta até o plano expirar. Então, chegou no dia 20 do 2 que é o caso desse plano ele vai mostrar como expirado e o usuário não consegue mais baixar nem ver essa informação no Cosmos. ele teria que renovar o plano. E o sem limite para consulta é quando ele estourou a quantidade. Então, por exemplo, subiu uma planilha com 200 itens a gente vai consultar lá até chegar no 100. Os próximos ele vai marcar como sem limite aí o usuário pode aumentar o plano para consultar o resto dos itens. Esse ícone que tem do lado da lista é para poder baixar no Excel então o usuário clica vem as informações que a emenda retornou daqueles dois itens o SEST e todas as informações fiscais deles. O histórico de consultas é para mostrar tudo que a gente consultou lá porque aqui a gente consegue excluir a lista mesmo que o usuário exclua uma lista esse 2 que ele consultou vai continuar consultado não tem como desfazer isso ou seja mesmo ele tirando da lista se ele entrar no cadastro do produto no Cosmos ele consegue consultar essa tributação mesmo que não esteja na lista até o fim da vigência então se ele entra na tela do produto hoje onde a gente mostra a informação do Cosmos aquela que a gente já tinha a gente oculta ela e mostra a tributação que o parceiro retornou com o logo dele então a gente tira aquelas figuras fiscais que a gente já tinha do Cosmos e exibe a tributação que o parceiro retornou até o fim da vigência do plano dele quando termina a vigência a gente volta com a tributação do Cosmos se houver agora eu vou explicar como que funciona com o RP essa mesma tributação essa integração está disponível já para o RP está em fase de homologação a configuração inicial é feita por alguém da Bluesoft essa tela que fica na parte de administração Bluesoft Master basicamente é informado quem é o parceiro qual que é o limite de consultas no mês e qual é a loja que tem o CNPJ que foi contratado então por exemplo ali eu vou pegar o CNPJ da loja 1 para poder enviar nas consultas para eles saberem quem é o cliente isso é feito só uma vez quando é habilitado por alguém daqui quando salva essa informação ele vai fazer todo aquele processo que o usuário teria que fazer então ele já aceita os termos já cadastra o RP já escolhe um plano com esse limite de consultas e já habilita lá para poder consultar e criar uma lista padrão do RP então é tudo transparente para o usuário do RP ele vai fazer tudo sozinho e aí para o usuário mesmo ele só vai usar a tela de integração de tributos que já tinha a gente melhorou ela fica lá em fiscal cadastros integração de tributos com o Cosmos então agora a gente tem a origem ali em cima que é grupo em Mendes ou Cosmos que era o que a gente já tinha e aí quando está habilitado o grupo em Mendes não vem mais o do Cosmos só vem a tributação do parceiro se desabilitar o do parceiro e tiver com aquele parâmetro que a gente já tinha de consultar tributos do Cosmos vai continuar como é hoje e aí basicamente a gente tem ali a opção de alterar status de um item ou status em lote então posso marcar mais de um produto e aí o status o que que é é o aguardando que seria eu posso aplicar e o ignorado esse ignorado pra que que serve o usuário ele pode ir olhando os itens ao invés de aplicar ele vai tirando os itens que ele não quer aplicar da lista e depois ele seleciona o que sobrou e manda aplicar ou ele pode fazer o inverso ele pode ir marcando os que ele quer aplicar e aplicar eles de uma vez então esse ignorar é justamente pra não correr o risco dele aplicar uma tributação que talvez esteja inválida ou ele tem que confirmar ainda se é aquilo mesmo em breve a gente vai ter uma opção de contestação que seria a ideia de já notificar a empresa parceira de que pode haver uma divergência nessa tributação e aí eles reanalisam esse item o aplicar tem item a item ou em lote então você pode selecionar vários e mandar aplicar e aí ele aplica tudo que mostrou de inconsistente então no caso do primeiro item é tipo de receita não tributada está falando que no RP está a 406 e que veio a 423 então quando aplicar ele vai aplicar essa divergência nesse terceiro item tem mais inconsistências cofins e CMS PIS então quando aplicar vai aplicar tudo quando aplica ele muda o status aqui pra consistente e aí ali em cima tem um filtro que é com inconsistência sem inconsistência e todos o com inconsistência se buscar de novo esse item já some porque ele já já foi aplicado se quiser consultar os que estão consistentes é só mudar o filtro e os ignorados que está ali em cima então mudou o status do produto pra ignorado ele não aparece na consulta a não ser que flag o filtro lá em cima e aí todas essas mudanças quando são aplicadas grava o usuário que mandou aplicar e quais foram as mudanças que ocorreram no produto e é isso obrigado tchau tchau